Todo mundo pode vir aqui, se divertir, competir. Todo mundo pode ganhar e a Sibeli sempre tem mostrado isso, ela sempre tem alcançado vários patamares novos no treino dela. E representando a Upper aí em São Paulo, enquanto o Ian, no salvo último salvador do TRT, está na Losers, né? Depois de uma luta absurda, que será lembrada pelo Roberto, pelo resto da vida dele. Sim, uma mirror bet. E vamos pra luta. Certo. Olha, já começa com o upset ali. Vamos ver se o Ian não abala. Ok. Estamos ainda relativamente distante da parede, mas dois personagens com bom ao carry. Chega rápido, inverteu mais ou menos os lados. Está apertando demais, Sr. Ian. Pressão insana da Sibeli para cima do Ian. Olha só, temos aí o... Chains of Misery. Não é o Chains of Misery. Não é? Não é. Chains of Misery é o baixado. Mas é o mais dois também. Certo. Foi a show aí um round aí, o primeiro round da match, a Sra. Eita C. Ok. Opa! Olha só esse backdash. Como é bom ter um desses nesse jogo. Essa serra é a rainha do chip damage do jogo também, né? Então... É isso que nós vamos acabar vendo nessa match. Ativação de hit para chip damage. Exato. Esse que é o que a Alissa tem de melhor quando ela está em hit. Sim. Quando é que ela vai ativar. A gente tinha comentado sobre o chip do orang, mas esse é maior ainda. Ok. Não apertou. Boa paciência. Tem o back 1. O last 3. Não quis levantar. Armor move no momento certo. Vai dar um step? Não. Mais um armor. É minha vez de apertar botões. Desrespeitado, baby. É o nome do jogo. Orbital heal. Nossa senhora! Belo hop kick. Mas que o EVP é de absurdo. Tá usando muito bem o hop kick aí a SBL. Já é a segunda ou terceira vez que ela serve. É a segunda, cara. E assim, ela tá com dois rounds já na frente do Teman. Exato. Tá passando o carro. Olha só! Se tem dois, tem três, docudo. Exato. Ok. Ativou o hit ali para estender um pouquinho mais o combo. Agora tem hit dash e chip damage. Vamos ver. E ela tá com vida ainda. Opa! Ele ativou o próprio hit. Nossa! Que step absurdo. E ela estava longe, amigo. Opa! Ela saiu longe. Ela não quer saber. Nossa senhora! Caraca, cara. 3 a 0 no Ian. Por favor, pessoal do TRT, mandem forças. Levantem as mãos para a Genkidama. Mandem forças para o menino Ian. E 1 a 0, Sibeli. Voltamos para o character select. E agora, hein? Será? Opa! Será? Ah... Bala de prata. Devolve as forças. Devolve as forças. Devolve as forças. Pode pegar de volta, pessoal. É, fecha. Ele consegue sozinho. Ele foi do quê? Ele foi de Dragon Love? Pelo que eu vi, sim. Ah! 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 Ponderado! Em Yakushima. Em Yakushima. Agora, a parede fica menos um problema. Exatamente. Eu acho que isso é bom para a Sibeli. Porque senhorzinho Dragon Love na parede é uma apenação absurda. Quantos abrigos que ele vai levar? Meu Deus do céu. Acho que chegaremos nos dígitos duplos, hein? Se continuar assim. Esse é o quarto que acerta. Tem para hoje. Temos os... Primeiro Running 2. Já Just Frame, né? Para estabelecer o ritmo. Cara, está acertando tudo. E ela devolveu o Running. E ela leu o Step perfeitamente com o Back 1. Mais um Round. Seria esse o fim do nosso querido Ian. Def 1 ali. Ok. Mais um Running 2. Cadê o menino? Cara, a Sibeli está estepando muito bem esses botões. Nossa senhora, que absurdo. Ela viu o low. Todas as reads. Todas as reads. WS4 ali para pegar ela um pouquinho distante. 1, 2, 1. Jebs. Outro absurdo. 4. Apertou de novo. Apertou na hora errada. Garantido. 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 Ele é. Eu acho que era o low. É o último round do Ian. Cadê você, Ian? Caraca, Ian. Está com só o pescoço fora d'água ali. Apareça. Punível também. Tudo para agora. O K-Tip Damage já começa a montar ali. Olha que absurdo. Nossa senhora que inventou essa boneca, pelo amor de Deus. Isso. Meu Deus, velho. Só ela pode jogar. Sete letras douradas, meus amigos. Senhor, senhor. Rapaz. Recolha os pedaços, porque eles...